Então a gente vai fazer todos os testes aqui agora, gente, pra ver o que que tá acontecendo, qual que é a peça que tá estragada, ó Se a sua geladeira estiver desligada, beleza, deixa uns 10, 15 minutos pra você fazer esse teste Se não, desliga e espera uns 15 minutos, tá? Pra fazer o teste Fala pessoal, John da Efatá Refrigeração com mais uma super dica pro nosso canal Galera, hoje estamos com essa geladeira Brastemp Frost Free O que que a cliente nos falou? Que essa geladeira ela parou de gelar a parte de baixo, gente Se a sua geladeira parou de gelar a parte de baixo, se liga nesse vídeo que eu vou te mostrar algumas coisas mais comuns que acontecem na geladeira Frost Free, tá? E vou te mostrar aqui também o defeito que tá acontecendo nessa geladeira, tá? Gente, é o seguinte, ela falou que a geladeira foi parando de gelar a parte de baixo Aí uma amiga dela falou que tinha desligado a geladeira e a geladeira voltou a gelar Ela foi lá, desligou a geladeira dela e a geladeira voltou a gelar, ficou uma semana gelando Depois a geladeira começou a parar de novo a parte de baixo Eu cheguei aqui na casa dela, gente E eu quero mostrar pra vocês algumas coisas que eu já reparei já Que não está funcionando a geladeira dela e você pode reparar aí na sua, tá? O que que tá acontecendo? A sua geladeira quando tá em funcionamento, gente Eu sempre falo pra todo mundo, a parte de baixo ela não existe temperatura, tudo depende da parte de cima Eu falo pra vocês, aqui é o coração da geladeira Aqui vai acontecer os defeitos, vai parar de gelar, tudo vai acontecer por aqui Então você tem que achar sempre o defeito aqui e na placa Se não for defeito na placa, todas as peças ficam aqui Aqui, vamos supor, é que nem um caixote, um caixote que recebe temperatura E as pessoas muitas vezes falam assim, João, não tá gelando a parte de cima Mas a parte de baixo tá gelando, não tem como Porque aqui não existe temperatura, aqui não existe gelo Então tudo depende daqui Quando eu cheguei aqui nessa geladeira, eu já vi aqui que a parte de baixo não tá gelando, ó As prateleiras tá tudo quente Vi que a luz estava acesa, então a geladeira tá em funcionamento Quando a luz tá acesa, você também tem que perceber isso daí, tá? Tem que perceber também se o motor da geladeira tá funcionando Porque não adianta nada você fazer esses testes aqui e o seu motor não estiver funcionando, tá? Então você tem que ter certeza que o motor tá funcionando Eu vi que o motor tá funcionando Aí você vai perguntar, João, como que eu faço pra ver se o motor tá funcionando? Você vai arrastar pra uma geladeira, não vou mostrar aqui Você vai relar a mão no compressor, tá? Ela em funcionamento, pode ficar tranquilo O compressor tem que tá tremendo e tem que tá quente Se ele tiver tremendo e tiver quente, é porque o compressor tá funcionando Mas se ele tiver gelado e parado, não tiver tremendo, é porque ele não tá funcionando Aí não vai gelar a parte de baixo, não vai gelar a parte de cima Primeira coisa, o que manda na geladeira é o compressor, tá? Viu o compressor tá funcionando? Beleza, tá ótimo Aí você vai vir aqui, pessoal O que que eu reparei? Quando eu abri a porta da geladeira dela Eu não senti aquela ventilação Sabe? Aquele vento que a geladeira solta Normalmente ela solta mais pela parte de cima Esse vento da geladeira dela não tava saindo Eu já identifiquei que o ventilador não está funcionando Qual que é o ventilador? Esse ventilador aqui, ó Esse cara aqui, ó Tá vendo aqui, ó Ele tá travado Pessoal, também temos o nosso curso completo, gente Independente do seu conhecimento Eu vou te ensinar todo o passo a passo Eu vou pegar nas suas mãos E vou te ensinar a aprender a refrigeração em tempo recorde Onde você vai poder fazer uma renda extra da sua casa Abrir a tua empresa E ser um profissional requisitado na área Deixa eu te falar Ainda temos também 120 almas Construindo todo o passo a passo E um grupo do WhatsApp Onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas E eu vou estar lá pra te ajudar Deixa eu te falar uma novidade Você vai pagar somente uma vez E vai receber todas as atualizações do nosso curso Deixa eu te falar Se você quiser cair pra dentro hoje Eu vou te dar 50% de desconto somente hoje Pra você cair pra dentro do nosso curso O link vai estar fixado nos comentários E o link também vai estar na descrição Se você cair pra dentro Você vai receber uma grande oportunidade hoje E vai ganhar ainda 3 bônus exclusivos Então gente, eu detectei que a geladeira não estava funcionando Já o ventilador Isso você tem que tomar muito cuidado Geladeira para de gelar, John Porque o ventilador não está funcionando Ela vai parar, tá? Porque o que faz a geladeira parar de gelar, gente É o ventilador Ele que joga o ar pra baixo Ele que faz a geladeira gelar a parte de baixo Então se ele não estiver funcionando A geladeira não vai gelar a parte de baixo Mas nesse caso Eu sabia que ela não estava funcionando Mas eu tenho que saber Por que que ele não está funcionando Será que ele está queimado Ou será que ele está travado? Você entendeu? Ou será que tem algum gelo que está batendo nele E não está deixando ele girar? Se você vir aqui nela A geladeira aqui, ela está cheia de gelo Pode chegar perto Pode chegar perto Tá vendo aqui? Está travando a hélice Então, gente Se travar a hélice O ventilador vai parar Aí a geladeira vai ficar mais fraca ainda Do que o normal, tá? E o que que está acontecendo? Por que que o ventilador está travado? Porque a geladeira está bloqueando O defeito mais comum de uma geladeira Frost Free Ela bloquear O que que é bloquear, John? Ela acumular gelo dentro do congelador Geladeira Frost Free não pode acumular gelo Ela tem que fazer gelo e derreter Fazer gelo e derreter Então, Frost Free significa livre de gelo Ela não pode acumular gelo Senão, ela não vai gelar Então, pessoal Você tem que fazer o teste No finalzinho aqui Eu vou fazer o auto-teste com vocês Eu vou ensinar vocês A como testar as peças da geladeira Sem nenhuma ferramenta Só com a placa da geladeira Brastemp A maioria da geladeira Brastemp Consul Algumas Electrolux não Mas Brastemp e Consul Elas oferecem o auto-teste para a gente Para que? Para identificar se a resistência está funcionando Se o ventilador está funcionando Se o motor está funcionando Através de tudo do auto-teste Então, se você ficar até no final Você vai aprender a testar as peças da sua geladeira também Galera, então Aqui só parou o ventilador Porque a geladeira está bloqueando Está vendo? Vem aqui para vocês verem Chegar um pouco mais perto aqui Está vendo aqui? O ventilador fica aqui, galera O ventilador já está travado Ele não está funcionando Quando ele está com aquela placa aqui na frente Aquela tampa aqui na frente O que acontece? Esse vento ele percorre aqui Está vendo aqui? Ele anda aqui Aí ele vem aqui E desce para dentro aqui Que vai lá na parte de baixo Mas aqui está acumulado de gelo Ele está tampado a parte de baixo Nunca vai descer vento para cá Porque a geladeira não está fazendo degelo Então a gente tem que saber Qual que é a peça que está bloqueando Que está fazendo a geladeira parar de gelar Se a geladeira começou a acumular gelo E ela não estiver gelando a parte de baixo E o congelador estiver fraco Pessoal, ela está com problema de degelo Por que, Joel? O que acontece isso? Porque a geladeira Frost Free Ela tem muito componente Aquelas geladeiras que duravam 10 anos 20 anos E daí não existe mais Geladeira, quanto mais moderna Mais elas vão dar dor de cabeça Mais elas vão dar problema Por que? Ela tem, vamos supor Antigamente a geladeira tinha um motor E tinha um termostato Só isso Hoje a geladeira tem placa Tem motor Tem sensor Tem resistência Termofusivo Então ela tem vários componentes Que trabalham a todo tempo E vamos falar agora a verdade O que está fazendo agora Que tem durabilidade? Nada Tudo é descartável Tudo é fácil de estragar Então você não tem como falar assim Nossa, Joel Minha geladeira tem um ano Dois anos Já deu problema Geladeira é nova Quanto mais novo Mais descartável é Porque é o processo da fábrica Quanto mais rápido você estragar A sua geladeira Mais rápido você vai encontrar outra Então a intenção deles Não é mais durar 10 anos Esquece disso Geladeira de 10 anos Não vai existir mais Então no nosso caso O que eu vou ter que fazer aqui? Derreter todo este gelo Fazer o de gelo Abrir ela aqui Fazer todo o de gelo certinho E depois a gente vai mostrar também O autoteste para vocês Para você testar aí da sua casa também Beleza? O autoteste para você E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Gente, passei o secadorzinho de cabelo aqui, ó. E é o seguinte, agora eu vou arrancar esse isopor aqui, pra gente dar uma olhada aqui por dentro, tá? Mas uma coisa que já tá irregular é o isopor, tá? Então a gente vai ver com a cliente pra ver se ela vai querer trocar o isopor. Mas um defeito já que eu tô vendo aqui, de vista, é o isopor. O isopor já tá rachado, então o certo é trocar, entendeu? Tá bem judiadão. Então, quando ele começa assim, gente, ó, ele começa, ó, a juntar água, ó, tá vendo? Ele começa a juntar água e essa água aqui, ela ajuda a bloquear a geladeira lá. Porque ela acumula água aqui atrás, ó. Ó, é cheio de água, ó. Ó, a água tá esfarelando ainda, ó, aí coisa, ó, aí como que ele tá ruim. Então eu vou ver com a cliente aqui pra gente trocar esse isopor aqui. Pra ver se ela vai querer, se ela não vai querer, tá? Ó, o certo é trocar, então, se o seu isopor tiver esfarelando assim, já troque ele. Esse daqui também tá quebrado, ó. Então eu vou ver aqui. A segunda coisa que eu já vou ver aqui, eu já sei que ela tá com bloqueio de gelo, ó, tá vendo? Ó, ó, tá com bloqueio de gelo, tá com uma pedrona aqui. Pedrona aqui. Então a gente vai fazer o autoteste, vai tirar essa pedra de gelo aqui, vai fazer o autoteste agora. Vai mostrar pra vocês aqui qual que é o defeito dessa geladeira. Lembrando, eu tenho que ver se o ventilador queimou, tá? Porque ele tava travado no gelo, talvez ele queimou, tá? Então eu tenho que fazer esse teste aqui. Porque talvez o problema era o de gelo, mas como ela acumulou gelo e travou o ventilador, o ventilador foi pro pau também. Então a gente vai fazer o autoteste dessa geladeira aqui. Gente, é o seguinte, já desentupi aqui, ó, tirei todo o gelo, tá? Então a gente vai fazer todos os testes aqui agora, gente, pra ver o que que tá acontecendo, qual que é a peça que tá estragada. Ó, se a sua geladeira tiver desligada, beleza, deixa uns 10, 15 minutos pra você fazer esse teste. Se não, desliga e espera uns 15 minutos, tá? Pra fazer o teste. Vou colocar a tomada aqui, ó. Liguei. Coloca no mínimo, no 1, né? Ó, no 1. Segura até apagar todo o LED. Ó, apagou todos os LEDs, ela entrou no autoteste, tá? A gente vai apertar uma vez. Provavelmente, ó, não vai acontecer nada, ó. Tá vendo? Tá tudo parado. O LED tá ligado e tá tudo parado. Vou apertar e vai apagar esse LED. Ó, agora eu vou apertar, ela vai ter que ligar o ventilador e o motor. Ó, o motor tá ligado. Ó, eu não sei se vai dar pra vocês ouvirem, mas não vai dar. Só que o ventilador não ligou. Ó, ó, o ventilador tá travado, tá, gente? Ó, ele tá mexendo aqui, ele tá tremendo, só que ele não tá rodando. Ó, pra você ver, ó. Nem com o dedo você consegue mexer. Ele travou, ó. Então, o ventilador tá queimado também, tá? Eu já sei que o ventilador tá estragado, mas eu sei que a geladeira tá bloqueando. Então, não é o ventilador. O ventilador não faz bloquear a geladeira. Tá? Então, a gente vai tentar achar o defeito aqui que tá acontecendo. Ó, eu vou desligar agora. Eu vou apertar, mas vai vir e vai desligar. Agora eu vou apertar de novo, vai ter que ligar a resistência. O que que é a resistência, John? É esse caninho de alumínio aqui, ó. Ela vai ter que esquentar, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Esse daqui é uma resistência. Ela abraça o congelador, tá vendo aqui, ó? Ela abraça o congelador. Na hora que ela vai fazer o degelo, ela começa a esquentar, derrete todo o gelo, né? Derrete todo o gelo e depois ela desliga, tá? Então, se ela no autoteste aqui, ó, ela tiver ligado o autoteste e ela não estiver esquentando aqui, ó. Aqui, ó, mas a minha também tá desligada na tomada e não vai esquentar nunca. Ó. Então, gente, se ela estiver ligada e não estiver esquentando, é porque ela tá queimada, tá? Ó. Vamos esperar aqui. Esperar uns cinco minutinhos aqui pra ver se ela vai acionar a resistência. Ó, já começou a esquentar. Já começou a esquentar, tá vendo? Tem que esquentar essa parte de cima, essa parte aqui do meio e a parte de baixo, tá? Se esquentar só em cima e não esquentar no meio nem embaixo, tá estragado. Se esquentar só embaixo e não esquentar no meio e em cima, tá estragado. Ó, tá vendo aqui, ó? Tá quente, quente e quente. Então, eu sei que a geladeira, ela não tá com a resistência queimada, não tá. Não tá com o termofusivo queimado porque a resistência tá funcionando. Se a resistência não tivesse funcionando, o termofusivo poderia tá queimado também. Eu sei também que o ventilador, ele travou, tá? Então, a gente vai fazer só o teste aqui no sensor de degelo agora, pra finalizar aqui o nosso autoteste, beleza? Pessoal, então, pra finalizar aqui, o que a gente vai fazer? Vai trocar o sensor de degelo, que é o responsável por fazer o degelo da geladeira. E vamos trocar o ventilador também, tá? Vamos trocar esses dois aqui, beleza? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Tamo junto, valeu! Fala, galera! Pra você que quer economizar, temos um grupo no WhatsApp, onde a gente coloca todo dia as melhores ofertas do Brasil com as melhores marcas de produtos variados, eletrodomésticos. Se você quer receber essas promoções em primeira mão, exclusivamente, clica no link da descrição e cai pra dentro e não perca essa oportunidade. Tchau! 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 Tchau!